O Natal é festa, é alegria que se celebra em todos os dias 25 de dezembro. E assim, para saudar antecipadamente a data, mais de mil crianças das 18 províncias do país conviveram no dia 17 de dezembro no Palácio Presidencial em Luanda, com o chefe do Estado angolano José Eduardo dos Santos e sua esposa, Primeira-Dama da República, Ana Paula dos Santos. A atividade teve início com uma visita guiada ao Palácio Presidencial, que prometiu às crianças conhecerem as salas de reuniões do Conselho de Ministros, de espera para audiência com o Presidente da República, a oficial de assinatura de protocolos, a Escada Vermelha, o Salão Nobre e a entrada da residência oficial do chefe de Estado. O evento prosseguiu com momentos de caráter cultural e desportivo no recinto recreativo do Palácio, onde os menores, num ambiente bastante emotivo, puderam tomar banho de piscina, almoçar, vibrar e dançar aos sons dos cantores de Twins, Bays, Leo e Anselmo Ralf, bem como o humorista Cotingo, tendo no final beneficiado de brinquedos. As crianças provenientes de centros infantis das igrejas metodista e católica, escolas de formação de futebol, música e natação, brindaram os presentes com exibição de dança, declamação de poesia, desfile de trajes típicos, que se seguiu a oferta à primeira dama de produtos trazidos das respectivas províncias. Em declarações à imprensa, no final da atividade, a primeira dama, Ana Paula dos Santos, considera o evento do Natal encantado, tendo em conta que levar as crianças para o Palácio é sempre uma alegria. Nós gostamos de ver a felicidade com que elas chegam, com que elas se transformam, com que a forma como elas fazem desse quintal a sua própria casa e brincam e saltam e comem e chegam para perto de nós como se fôssemos amigos íntimos e no fim, na verdade somos, não é? É bonita a forma como eles chegam e chamam o presidente, Ana Paula e querem beijos e abraçam a toda hora, a cada minuto, chega uma criança, vem, abraça, querem foto e eles já trazem o seu telefone preparado para fazerem selfie, né? Ana Paula dos Santos aproveitou a ocasião para felicitar a todos os meninos do país, desejando um bom Natal a todos.